Bem-vindos, Nerdinhos, Tentos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e nós todos sabemos que a Infinity Ward é um tanto quanto imprecisa nos patch notes que eles mostram pra gente em relação à Warzone. Essa imprecisão foi absurda da última vez. Eles colocaram aqui no patch notes, Reduce the RPG kill radius for players with full armor. Então eles falaram que diminuiu o raio de kill pra você derrubar, ou seja, 250 ou mais de dano pra um jogador que está com a armadura completa. Isso na verdade não acontece, tá? O RPG ao invés de reduzir o raio de ação, o raio de kill, o raio de potencial pra derrubar um jogador, ele aumentou. O RPG não foi nerfado nesse patch, ele foi bastante bufado. Nós temos um vídeo no canal testando todos os explosivos do jogo e constatando que o C4 e o RPG são extremamente poderosos e eles viraram meta depois de um tempo. E é natural que a gente pense em nerfar o RPG, ou no mínimo de transferir um pouco da força do RPG pros outros lançadores. O lançador Pila, por exemplo, é extremamente bom contra veículos. O que está acontecendo é o seguinte, o RPG tinha um alcance, um raio de ação de 10 metros. Então a partir do ponto de explosão, 10 metros pra lá, 10 metros pra cá, vai todo mundo tomar dano, tá? E esse dano variava. Se você estivesse no centro da explosão e não fosse um direct hit, não batesse o rocket no seu corpo, se você tivesse tomado um tiro no pé, por exemplo, ele explodiu no seu pé de forma que você não fosse diretamente acertado. Você tomava 150 de dano. Na beira do raio você tomava 30 de dano, tá? Mesmo assim é uma área de explosão bem generosa, né? 10 metros de raio. Agora o que acontece é que o RPG perdeu 1 metro de raio. Então o raio da explosão foi para 9 metros. Porém o dano mínimo da explosão é de 50, ou seja, se você estiver 9 metros pra lá do centro da explosão, você toma 50 de dano. Se você estiver no centro da explosão e não foi acertado diretamente, você vai levar 250 de dano. Ou seja, você vai ser derrubado. Então esse negócio aqui de diminuir o alcance, o raio mortal do RPG para jogadores com armadura full, 250 de life, é completamente mentira, é completamente bullshit, o famoso bullshit, né? Isso aqui é truco. Não existe isso. O jogo tá funcionando de outra forma. Não sei por que eles escreveram isso no patch notes. Isso aqui tá completamente errado. O RPG tá bufadíssimo. E outra. Agora, não só no centro da explosão você toma 250 de dano, mas a 2.8 metros, até 2.8 metros, né? Você tem um circulozinho de raio 2.8 metros, onde qualquer pessoa que estiver ali vai tomar 250 de dano. Então não é só no ponto, não é só se você estiver ali em cima do ponto de explosão. A 2.8 metros de distância da explosão do rocket, qualquer pessoa que estiver por ali vai tomar 250 de dano. O impacto direto, ele não tem dano fixo, tá? Ele é contado como insta-kill. Não dá 260, não dá 280, não dá 300, né? No multiplayer a gente consegue testar, você coloca lá o seu personagem com 300 de vida e ele ainda toma hit kill. Então esse valor do dano pro impacto direto não acontece, ele é absoluto no jogo. Tomou direto é hit kill. E agora nós temos um outro tipo de hit kill, né? Que 250 é a vida máxima do Warzone e 250 é o dano máximo do RPG em 2.8 metros de raio a partir do ponto de explosão. Não sei o que a Infinity Ward tem na cabeça. Talvez eles estejam querendo deixar o RPG mais forte por conta de veículos. Sendo que o RPG nem é o lançador mais eficiente contra veículos. Mas esse buff no dano com certeza vai ajudar a lidar com caminhão, a lidar com jipe, a lidar com helicóptero, enfim. Mas eu não entendo. Como disse, eles poderiam estar transferindo um pouco do poder do RPG pra outros lançadores como o Pila. Ou se eles querem realmente nerfar o RPG, cara. O RPG tem uma munição sobressalente de 6. 6 rockets na reserva. É muita coisa, né? 1 no cano e 6 na reserva. 7 tiros. É absurdo. A velocidade de recarga do lançador é de 1.2 segundos com a vantagem amplificado. Que praticamente todo mundo usa como vantagem amarela. É uma vantagem muito boa. Então, mexer nesses valores, mexer nesses parâmetros é o que serviria pra nerfar o RPG. Deixa o RPG com recarga aí mais longa, né? 3 segundos, 4 segundos. Vai ser mais difícil de ter esse spam de rocket. Diminui a munição reserva pra 4 rockets. Já é um nerf bem legal. Agora, eles estão tentando mexer no RPG em relação a dano e eu tinha ficado um pouco satisfeito. Porque o RPG é uma arma que não requer muita habilidade pra jogar, né? E muitas vezes os jogadores se sentem sacaneados. Eu me sinto um pouco sacaneado. Quando você tem possibilidade de trocar bala com uma pessoa, de sniper uma pessoa, de usar os equipamentos, granada de concussão, claymore, C4, whatever, velho. De trocar tiro, de fazer uma jogada legal e você simplesmente toma um rocket e cai. Eu acho que é um buzzkill, é um negócio que é broxante de acontecer. Então, agora vai acontecer mais. O RPG tá ainda mais forte e ainda mais recomendável que você use o RPG como arma secundária. Tá bem absurdo, tá beirando um insano. Antes eu falava que o RPG tá forte. Agora a gente vai começar a falar de overpowered. De overpowered, né? Então, RPG aí... Testei pessoalmente dentro do jogo essas mudanças. 250 de dano. Já tinha visto alguns gringos relatarem. E eu não sei quanto a vocês, mas eu fico meio desconfortável com essas mudanças. Eles chamam de stealth changes, né? Mudanças furtivas, mudanças escondidas. Eu, como criador de conteúdo, me sinto sacaneado com isso. Enfim. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Grande beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho